Salve o Corinthians Salve o Corinthians Que trate sós e glórias de Tu és o orgulho Dos desportistas do Brasil Teu passado é uma bandeira Teu presente é uma lição Que cura entre os primeiros Nosso esporte é tão Cante, né? Tem o timão Que escende Sempre ao tradeiro És do Brasil O clube mais brasileiro Salve o Corinthians O campeão dos campeões Reserva a triste É tudo os nossos corações Salve o Corinthians Que trate sós e glórias de Tu és o orgulho Dos desportistas do Brasil Salve o Corinthians O campeão dos campeões Eternamente Dentro dos nossos corações Eternamente Nosso campeão dos campeões O Senhor